Olá, tudo bem? Como vai? Meu nome é Giovanni Braga, compartilha o nosso vídeo. A história do Brasil é composta pela corrupção. Lá atrás, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, trouxeram caravelas lotadas, cheias de trambiqueiros, ladrões, gente de mau caráter mesmo. Aqui no Espírito Santo, o Vasco Coutinho chegou aqui numa caravela e ele trouxe um monte de gente que não prestava. Depois, ele simplesmente deixou o Espírito Santo pra lá e vazou. Quem ficou tomando conta foi o pessoal que ele trouxe na caravela que já estava querendo puxar o tapete dele. Enfim, a história é mais ou menos essa. Eu não tenho dados comprobatórios e registros historiográficos pra apresentar pra vocês. Mas suponhamos que realmente venha a ser isso. Quer dizer, o Vasco Coutinho chegou lá em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, e deixou aquele povo que veio com ele. Agora você imagine, naquela época, o povo entrar dentro de uma embarcação de madeira, ficar dias, semanas dentro de um navio pra chegar numa terra que era mato puro, sair do conforto, dos castelos, do frio, não é, da segurança em terra firme pra entrar numa embarcação pra chegar dias pra chegar aqui no Brasil. Imagina! Você acha que coisa boa viria pra cá? Não! Só veio coisa de gente que tava fugindo da Europa, que queria fugir, que queria sair da Europa. Enfim, e aí veio as nossas terras, não é? O povo que se instalou aqui, são os nossos, nós somos herdeiros desse povo. Nós somos parentes dessa gente que não presta, que construiu o Brasil. E aí eles chegaram aqui junto com os jesuítas, com aquele saião comprido, né? Eles tudo com aquele cheiro de bunda zera, com aquelas roupas quentes, que saíram do frio. Ficaram meses dentro de um navio sem tomar banho, o navio fedia. Os jesuítas com aquelas roupas compridas, eram um fedor desgraçado. Aí chegaram aqui, Padre José de Anchieta, por exemplo, ficavam andando. Ia até Anchieta, não sei o que ele ia fazer até Anchieta. Diz ele que tava catequizando os índios, sei, sei o que ele tava fazendo. E aí andando, andando com o pau na mão, com o cacetete na mão, até Anchieta, de saião comprido. Ficava meses até chegar em Anchieta. E assim, é assim que concorda a nossa história. Os índios aqui, que eram acostumados, eram limpinhos, não é? Foram contaminados pelo cheiro horroroso de carniça, que eles traziam dentro daquelas roupas quentes, com sal, com calor, né? Dentro daquelas embarcações de madeira fragilizadas, que poderiam afundar a qualquer momento. E por que que eu digo isso? Eu digo isso porque a nossa política também é construída com esses homens. Né? Portugal disse, você vai lá pra Brasil, você toma esse pedaço, o Vasco Coutinho, você vai tomar conta lá de Vila Velha, lá, Canela Verde. Vai tomar conta de Vila Velha? Que na época não se chamava Vila Velha, né? Eu não lembro qual é o nome. Chega... Você vai ser donatário de lá, de Vila Velha. Você vai tomar conta de Vila Velha. Ele largou, sentou o pé e desapareceu. E Vila Velha foi construída assim, no nível do mar, nível... Tudo assim. É por isso que tem muita enchente, né? Porque Vila Velha... O Vasco Coutinho sentou o pé lá atrás. E aí também eles trouxeram os vários cargos com... Naquela época eles já criavam os cargos comissionados. Essa gente que veio pra cá era tudo cargo comissionado de Portugal. E por que que eu tô falando isso? Dos cargos comissionados, alguns cargos comissionados. Eu fiz um vídeo, mas eu não generalizei, né? Que todo cargo comissionado é vagabundo. Claro que não. Todo político era vagabundo? Claro que não. Mas também não vamos ficar com mimimi, com conversa fiada. Ah, eu me senti ofendido porque falou que todo cargo comissionado é vagabundo. Não vamos ficar com mimimi porque se você não é vagabundo, então você não é vagabundo. Você sabe da sua integridade, você sabe quem você é. Não é? E eu não generalizei. Não é? Não generalizei. Mas avalia um pouco a história da política brasileira. Os escândalos de corrupção. A corrupção espalhar, estampada no nosso Brasil. Não é? A, 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 a... O índice é muito grande. Não é? O mapa da corrupção é muito grande. Sempre tem algum alguém que corrupou o cargo comissionado? Alguém que pegou o dinheiro escondido? Não sei o quê. Claro que toda regra tem exceção. Existe político e gente honesta? Existe. Existe cargo comissionado honesto? Existe. Existe aquelas pessoas que fingem que são honestas? Existe. Existe aquelas pessoas que estão envolvidas com vagabundos e não são vagabundos e segue a vida. Eu estou dizendo isso porque nós tivemos o cargo comissionado, o funcionário que era cargo comissionado, amado, a pessoa mais correta do Brasil, que suponha-se que estão dizendo que ele deu um golpe aí vendendo ingresso falso do Carnaval de Vitória e do Carnaval do Rio de Janeiro. Eu estou achando até que isso é mentira, porque o homem não seria tão burro dessa forma de se queimar por tão pouco, né? Porque ele não pode mais botar os pés aqui em Vitória, né? Ele não pode mais colocar os pés aqui. Só que todo mundo vai esquecer, daqui a 5, 6 anos ele está no cargo comissionado de novo dele. Vão dar um cargo pra ele, né? Não sei o que é de junto, não sei da onde. Vão dar, porque a gente... E os vagabundos permanecem. Sei lá o que acontece que dão cargo pra essa gente. Eu não sei se é caso, é namorado. Não sei se tem um pênis, um pinto muito grande que está transando com alguém. E aí dá o cargo comissionado porque tem um pinto grande. Mas sei lá que é isso, dá cargo comissionado porque tem pinto grande. Vamos ver quem tem um pinto mais grande aqui pra dar o cargo comissionado. Quem é que tem um pinto mais grande? Cadê? Mostra aí o pinto aí, mede aí. Toma, você vai ser adjunto. Toma, você vai ser não sei o que. Será que é assim? Quem tem um pinto mais grande é que ganha um cargo comissionado no Brasil. Mas enfim, toda regra tem exceção, não é? Nem todo cargo comissionado é vagabundo. Existe político vagabundo? Não sou eu que estou dizendo. É a história brasileira. É a história, é o registro historiográfico da política brasileira. Contemporânea também. Não sou eu, são os jornais. É o que está estampado aí, independente de governo, independente de política partidária. Não sou eu que estou falando. É a imprensa, é o mundo que visualiza o Brasil como uma terra de vagabundo, uma terra de corruptos. Então, quando se diz, sem utilizar a palavra exceção, que para ser cargo comissionado precisa ser vagabundo, eu me remeto, eu me coloco numa posição de cidadão que percebe isso. Eu me coloco no papel também de impulsionar o povo a pegar a história do nosso país e perceber que foi composta por vagabundos. Não é, sem citar nomes. Existem homens que fazem parte da nossa história da política brasileira contemporânea? Sim. São corretos? Sim. São vagabundos? Sim. Enfim, toda regra tem exceção. Então, como eu digo que cargo comissionado, todo cargo comissionado é vagabundo, obviamente que nós temos exceção. A história conta uma coisa, as suposições historiográficas sobre a política brasileira contemporânea nos apresentam esses dados. Não sou eu que digo isso. É a história da política brasileira. É a história do cargo comissionado brasileiro. Quem são os primeiros cargos, quais foram os primeiros cargos comissionados que aqui estiveram? Foram lá os cidadãos que largaram e entraram nas suas embarcações para chegarem aqui. Podemos dizer que o padre José de Anchieta foi um cargo comissionado? Foi um cargo comissionado. Um jesuíta, cargo comissionado. E qual é o objetivo dele? Transformar a comunidade indígena. Houve impactos? Houve. Perderam a sua identidade? Perderam. Teve o lado positivo? Teve o lado positivo? Teve o lado negativo? Óbvio que teve o lado negativo. Os indígenas perderam a sua existência. Mas, enfim. Os bandidos que vieram na nossa caravela, que vieram na caravela, que vieram nas caravelas europeias ou europeus, sei lá. Houve um erro de concordância verbal aí, mas passa-se. Os jesuítas, os europeus, os homens que estiveram, que vieram nas caravelas, construíram esse país. Essa é a verdade. Se os portugueses não tivessem chegado aqui, como é que seria o Brasil? Eles deram o primeiro passo para a nossa colonização, para construir a nossa civilização, ou para destruir a nossa civilização. Enfim. Então, o cargo comissionado, quando eu digo que todo cargo comissionado é vagabundo, para ter cargo comissionado precisa ser vagabundo, Eu me baseio na história, que não diz isso, mas suponhamos, porque a história também é uma suposição, não é? Então, veja comigo, porque quando eu digo que o cargo comissionado é vagabundo, eu já apresentei para vocês, porque Vasco Coutinho, quando chegou aqui, ele rachou fora. Traiu o Espírito Santo. Enfim. Não vamos generalizar, não é? Não devemos generalizar cargos comissionados e cargos posicionados. Aqueles, por exemplo, lá da advogada, o cidadão lá do presídio, o diretor do presídio que entrou no esquema de 400 mil reais, que eu acho que foi pouco, é muito mais. Mas, existe gente desse jeito? E existe gente aqui também, existe gente e pessoas. Agora, vocês acham? Daqui a pouco todo mundo esquece, estão eles no cargo de comissionado, daqui a pouco ele pega esse projeto dele de socialização dos presídios e transfere para outro presídio em outra parte do Brasil, porque o Brasil é muito grande. Agora, também existe o exagero, às vezes não aconteceu nada disso. Às vezes, esse homem aí, que está sendo acusado de vender ingressos falsos, ele também foi vítima de uma armação. Esse diretor, que também criou um projeto social, está sendo acusado de vender cargo, emprego, cargos dentro do presídio, foi acusado, de repente ele também está sendo vítima de uma armação e a gente não sabe. A gente só sabe aquilo que a imprensa oficial apresenta. Não estou dizendo que seja verdade ou mentira e quem sou eu para dizer alguma coisa, que sou um idiota. Eu apenas provoco, eu apenas trago uma reflexão. Esse vídeo nem vai ter tanta visualização assim, como os outros. O canal está sendo segurado para não vazar. Tem muitas ideias boas, eu falo muito bem, eu tenho informação para isso. Tem muito mais formação do que muito cargo comissionado por aí. Eu tenho mestrado, leio muito, comecei a fazer doutorado, tenho quatro faculdades, entendeu? Não sou um idiota e tenho caráter. Tenho caráter, leio, tenho boa formação acadêmica. Aí você vai lá para conversar com um cargo comissionado, um cara que fez uma faculdade nas coxas, ou que nunca estudou na vida, veio querendo ser melhor do que eu porque é cargo comissionado. Eu tenho muito mais formação acadêmica do que muito vereador, do que muito deputado por aí. Tem deputado que nunca leu um livro na vida. E ele é importante simplesmente porque ele ganha voto de uma população burra. Não é aquela arrogância, eu nunca leu um livro. Eu não sou um idiota, eu não sou da laia de muita gente que tem por aí. Enfim, todo na vida, para resumir, na vida toda regra tem exceção. Compartilhe e se inscreva, meu nome é Giovanni Braga. Obrigado.